Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como estão de correção? Eu espero que todos estejam, assim, atualizados. Certo? Vamos lá de começar? Primeiro... Ah, rapidinho. Essa correção era da atividade complementar de história número 1. Essa atividade, ela foi do dia 23 de abril. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, que materiais são usados para fazer uma oca? São vários, não é isso? Galhos de troncos, palha ou folhas de palmeira, né? Um prédio. Também são vários materiais. Vou falar aqui alguns. Cimento, areia, bloco, ferro, não é verdade? E a palafita, madeira, prego e outros também. Já no segundo, pergunta assim. Por que as pessoas moram em casas tão diferentes? Bom, primeiro que cada um tem um gosto, não é isso? E também elas são construídas de acordo com a condição e a necessidade de cada um, não é isso? Se uma família pode construir uma casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, bom, está confortável, é da condição de cada um. Mas se a família pode construir uma casa com quarto de visita, com piscina, pensem, né? Mas cada um constrói de acordo ao seu gosto e a sua condição, juntando com a necessidade, não é isso? Terceiro, qual a principal função da moradia? Abrigar e proteger as pessoas, não é verdade? Quarto, escreva o nome de dois profissionais responsáveis pela construção da moradia. Eu escrevi alguns, mas eu sei que são vários, né? Nós temos o pedreiro, nós temos o servente, aquela pessoa que ajuda o pedreiro na construção. Temos encanador, temos eletricista e temos outros, certo? Vamos ao próximo. Quinto, leia o significado da palavra moradia e responda. Divisões de uma moradia, casas, apartamento. Letra A. Quantos cômodos tem a sua casa pessoal? Isso, como eu disse, cada um constrói a casa de acordo à sua necessidade e condição. Então, até a próxima correção, beijos, cheiros e continuo a dizer, a pró está morrendo de saudade, certo? Mas eu acredito que breve, breve estaremos juntos novamente. Cheiro no coração de vocês. E até a próxima. Vamos lá.